Quando o assunto é fora de estrada, a Mitsubishi segue como uma das referências do mercado brasileiro. E a marca já tem novidades para a linha 2017. Anote aí para não se perder. Com uma gama ainda mais completa, a L200 Triton ficou da seguinte forma na linha 2017. Triton Savana automática, Triton Outdoor automática e manual, Triton Outdoor com motor 2.4 bicombustível e tração 4x2. E o modelo já larga na frente por causa do tanque de combustível de 90 litros, o que significa maior autonomia para deslocamentos, principalmente para as viagens com a família. A L200 Savana, além do câmbio automático de 5 velocidades, chega equipada com novas rodas de liga leve de 16 polegadas, rack de teto e snorkel, que permite atravessar trechos alagados com até 80 centímetros de profundidade e até prancha que auxilia em situações de baixa aderência. Dentro, destaque para os bancos com capa em neoprêmio. Três novos modelos receberam a assinatura Outdoor. A versão automática, por exemplo, tem nova grade e faróis de dupla parábola com máscara negra. Dentro da picape, comandos de áudio e piloto automático no volante, ar-condicionado automático e bancos com revestimento caprichado. Já a versão com câmbio manual vem com outros diferenciais, como skid plate em aço carbono e caçamba mais longa, ainda mais voltada ao trabalho. E para quem quer um modelo que não precisa da tração 4x4, a L200 Triton Outdoor também oferece uma versão equipada com o motor 2.4 flex de 142 cv de potência e torque de 22 kgfm com etanol. Pena que ela só recebe câmbio manual de 5 velocidades. A linha 2017 da L200 Triton continua com a robustez características da Mitsubishi. O modelo tem um sistema que reduz o movimento da carroceria e um recurso de segurança que transfere a tração para a roda que necessita de mais força. Até o chassi foi reforçado, com maior resistência à flexão e torção. A linha 2017 da L200 Triton. 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 A linha 2017 da L200 Triton.